TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que não esqueça de dar seu like se você não for inscrito ou inscrito ainda no canal, que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar recebendo todas as notícias dos nossos próximos vídeos. Quero te pedir também que acompanhe a TV Raízes da Cultura nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também no Youtube.